Bom dia, boa tarde, como estão queridos alunos? Sou a professora de AX Tarsila. Cuidem bem da sua saúde neste momento de pandemia. Usando máscara quando sair de casa, lavando bem as mãos e evitem aglomeração. Deixem salvo o número de WhatsApp que aparece na tela para receber informações atualizadas de tudo o que acontece na aba. Em 2021, continuem acessando novas videoaulas. Deixem o seu like e enviem seus comentários. No encontro de hoje, vamos desenhar diferentes formatos de rostos e orelhas para ajudar a criar um personagem parecido com você, sendo o rosto uma base para encaixar olhos, nariz, boca e sobrancelhas. Para começar, vamos utilizar uma folha branca deitada e um lápis grafite. E vamos desenhar diferentes formatos de rosto, começando com a forma oval. Antes de começar a desenhar, você pode criar uma linha de orientação em pé para ajudar você a montar, a criar a forma do rosto. E ao lado desta linha em pé, você pode criar um arco bem aberto para um lado. Você pode ir e voltar várias vezes e apertar mais a linha quando gostar da forma final. E fazer também para o outro. Arredonde bem com uma linha bem clara. E quando acertar a forma, você contorna com uma linha mais forte. Para fazer este formato de rosto oval. Agora, vamos criar outro formato de rosto. Vamos criar a mesma linha em pé. E agora, vamos criar um arco na metade de cima desta linha. Com uma curva bem aberta para cima. Arredonde bem os cantos. E agora, vamos juntar com a ponta da linha em pé. Criando uma forma de rosto com um queixo mais triangular. Ó, a ponta do queixo parece uma ponta triangular. Para o próximo rosto, vamos fazer um formato quadrado. Com duas linhas deitadas. Uma em cima e uma embaixo. E duas linhas em pé. Pode ser um quadrado ou um retângulo. E deixe uma distância entre as linhas. E complete com arcos, criando cantos arredondados para esta forma quadrada. Para o próximo formato de rosto, vamos criar um círculo. Você pode criar novamente aqui, ó, uma linha em pé. E fazer um arco para um lado. E outro arco para o outro. Girando o lápis desta forma. O círculo, ele fica com a altura e a largura muito parecidos. Nesta forma oval, você tem uma forma que é maior na altura. De baixo até em cima. Ou de cima até embaixo. Do que na largura, de um lado. Que é a medida de um lado para o outro. Para a próxima forma, vamos criar um círculo. Uma forma arredondada, que pode ser um círculo oval. E vamos abrir este círculo nesta parte aqui, ó. Você faz um círculo e deixa uma parte aberta. Desta forma. E para o outro rosto, você pode criar primeiro uma linha em pé. A letra L invertida com uma linha em pé. E uma linha deitada, um pouco distantes aqui. E juntar com um arco. E depois, criar um outro arco para juntar o formato desta cabeça. E agora, vamos colocar os elementos dentro do rosto. Como olhos, nariz, boca, sobrancelhas. E as orelhas na parte de fora. Desta forma. No primeiro exemplo, vamos levantar o rosto. E posicionar os olhos mais para cima. Primeiro, vou criar um risquinho aqui, ó. Num ponto alto do rosto. E depois, vou puxar um arco inclinado para cada lado. E vou posicionar o círculo dos olhos encostados neste arco. E depois, vou desenhar aqui dentro um outro círculo e pintar os olhos. E é só fazer o arco para cima, com a curva para cima. E fechar o olho aqui embaixo. E posicionar as sobrancelhas, que podem ser com formas de arcos. O nariz, eu vou criar o nariz com a forma triangular, com a pontinha para cima. E a boca, com arcos bem abertos, para expressão de sentimento feliz. Agora, é só fazer os dentes com uma linha reta na parte de cima da boca. E um arco para a língua. E você pode pintar o espaço entre os dentes e a língua, para dar maior profundidade na boca. Para mostrar o fundo da boca. E as orelhas, você pode criá-las ao lado dos olhos e do nariz, sobre a linha em formato de arco. Desta forma. Com dois arcos, como se fosse a letra C. Você pode fazer as orelhas, como se fosse a letra C, com uma forma oval aberta, ou com uma forma de círculo aberta. Desta forma. Para um lado, ou espelhadas para o outro. Para crianças com idades menores, pode usar este formato, que lembra um círculo aberto. E para crianças com mais idade, você pode usar a forma oval, ou elipse, aberta, de um dos lados. E dentro da orelha, é só repetir este mesmo formato, em tamanho menor, dentro de todas as orelhas. E depois criar, para cima, e encostado no formato menor, um outro arco. Desta forma. E é só criar todas as suas orelhas. Eu agora vou fazer aqui, a parte da linha de dentro da orelha. Para o próximo rosto, eu vou posicionar os olhos, ao criar uma linha deitada, e um arco abaixo desta linha deitada. Um para cada lado. Você pode fazer um olho mais largo, ou menor. E vou criar arcos menores, para direcionar o olhar. E vou pintar estes arcos menores. E vou criar uma linha deitada aqui, e as pálpebras com o arco para cima, que é aquela pele que ajuda a abrir e a fechar os olhos. E as sobrancelhas eu posso fazer mais reta, variando os formatos dos elementos dentro do rosto. O nariz eu vou criar com três arcos. Um maior no meio, e dois menores ao lado. E a boquinha com uma linha reta, dois arcos em cima, e um arco embaixo. E a orelhinha ao lado dos olhos, em cima desta linha. Você pode fazer orelha maior, menor. Muito bem. Se você quiser, você pode até aumentar mais, ó, os olhos, para ocupar mais o espaço, deste lado. Para o próximo formato de rosto, você pode dividir ele ao meio, com uma linha em pé, e criar uma linha deitada, mais para baixo. E posicionar o olho de cada lado, com duas linhas inclinadas, em cima desta linha deitada. E mais dois arcos inclinados, abaixo dela. E desenhar arcos, na parte de baixo dos olhos, para direcionar o olhar. E você pode colocar dois círculos, na parte de baixo aqui dos olhos, e pintar deixando um brilho. E depois, pode até colocar os cílios, com risquinhos, na parte de cima dos olhos, e fazer as sombrancelhas. O nariz pode ser uma forma oval aberta, e a boca uma forma oval fechada. E as orelhinhas ao lado dos olhos, e em cima desta linha aqui. Muito bem. Para fazer o próximo rosto, eu vou criar uma linha inclinada, para mostrar que o rosto está virado, de forma que um olho vai ficar mais alto, com uma forma oval, e o outro olho vai ficar mais para baixo, já que o menino girou a cabeça. E você pode criar outra linha aqui, ó, inclinada, para apoiar o nariz, com a letra L invertida, e a boca, com um arco. E pode colocar arcos, para direcionar o olhar, dentro do olho. E as sobrancelhas aqui, na parte, acima dos olhos. A orelha, se você continuar essa linha embaixo dos olhos, você pode colocar a orelha dentro do círculo, e ao lado aqui dos olhos, em cima desta linha. E para fazer o próximo rosto, eu vou colocar uma linha na horizontal, e posicionar dois olhos, um menor, e um maior, para expressão de desconfiado. criando círculos menores dentro dos olhos, e pintando o círculo médio. Como eu ensinei nas aulas anteriores. E vou criar a sobrancelha de desconfiado, com uma linha horizontal deitada, e outra inclinada, com um arco no final. O nariz, eu vou criar a letra L, inclinada, e enrolada, na lateral do nariz. É só rever as aulas, de número 1, até 6. E a boquinha, inclinada, desta forma. Eu posso deixar assim, ou acrescentar dois risquinhos, ao lado dela, para destacar mais, a expressão de desconfiado. E a orelha deste personagem, é só encaixar ao lado dos olhos, e do nariz, nesta posição. E depois, eu vou para o próximo rosto, e vou posicionar aqui, uma linha, na horizontal, e colocar um arco, de cada lado. Um arco maior de um lado, e um menor do outro. Porque eu vou fazer, estes três rostos, a cabeça está, meio de lado. Então, você vê, quase a criança, totalmente de perfil. Quando está de perfil, você só vê um olho. E aqui, você vê dois olhos, mas uma metade da cabeça maior, que a outra. E nesta menina, eu vou colocar aqui, dois olhos, um menor e um maior. O nariz aqui, com uma ponta, em forma de triângulo, e uma linha inclinada. Vou direcionar o olhar, com arcos para o lado. Com dois arquinhos, e pintando um deles. Posso colocar cílios, aqui ao lado dos olhos. A sobrancelha, de triste, inclinada em arco. E a boca, de triste, com a curva do arco, acentuada para cima, e os cantos para baixo. Se você continuar essa linha, você pode colocar a orelha, em cima desta linha, desta forma, ao lado dos olhos, e do nariz. E guarde este desenho, para a gente completar, com o formato, e a textura, dos cabelos. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like. Boa criatividade. Até a próxima aula!